Olá, 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 bem vindos a mais um vídeo E dessa vez teremos aqui sons satisfatórios para arrepiar o seu couro cabeludo Separei vários objetos com sons satisfatórios Vários triggers Eu recebi de água, sei que dá pra essa massinha Aqui Aqui Muito sensatório, né? Peguei essa massinha aqui Parece uma massinha de biscuit, sabe? Que vem de pronto Acho que a gente coloca até nas slimes Vou separar aqui Elas estão bem macias Olha Muito macias, demais Essas massinhas são ótimas para usar na slime As vezes grudam na nossa mão Parece duas coxinhas Um bolinho de chuva Tchau 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 E a gente vai fazendo assim ó Vários pontinhos para a massinha desgrudar A gente deixa bem quadradinho para a gente guardar É a massinha de aveia Fiquei com uma massinha no cabelo Eu tenho esse anel aqui que está escrito ASMRtist e corações Está escrito ASMRtist e artista de SME Esse aqui é um normalzinho e esse é o meu de enfermagem Usa comigo tudo Bem só Vamos abrir Deixa eu abrir E aí Moji 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 gostura 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 Tô, ného, tô, ného. Tô, ného, tô, ného. Oi. Olá. Hello. E aqui Malte De gostar Malte Com os seus caras E aqui E aqui E aqui e aí Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que a hora que você colocava na boca, ele virava chiclete. Tem o cheirinho dele, que é muito bom. Tem o cheirinho aqui, que é uma coisa mais fofa. Então, vamos lá. Lembra? Acho que eu comprei essa geleca lá em Itapira. E aí, eu misturei com alguma outra geleca. E agora, a gente tem algumas manchinhas roxas. Então, vamos lá. E aí, eu misturei com alguma coisa. 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 E aí, ok. E aí, eu misturei com alguma coisa. Então... Tchau 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 Tavi no ventro Tem até uma rolinha aqui, e aqui dentro tem cápsulas de um papelzinho, tá escrito com amor, é a coisa mais fofa, gente, muito fofa. Outro de vidro, aqui, a coisa mais gostosa é esse creme, gente, é muito bom o cheiro do li, eu gosto muito, e deixa a pele amelotada. Aqui vem os chicletes, minha mãe que me deu, parece imitando uma mina de ouro. Aqui vem os chicletes, são assim, muito fofo, parece de farol para o oeste. E aí Vamos lá. Vamos lá. Espero que vocês tenham uma linda noite e bem relaxante. Confiram a minha linha de pijamas, assim você pode assistir meu SME mais confortável. O link tá na descrição do vídeo ou fixado nos comentários. É a linha Sweet Carol Pijamas. SweetCarolStore.com.br SweetCarolStore.com.br Um sweet beijo. Sweet dreams. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.